começou a melhorar o relacionamento com a minha mãe, mais ou menos, na segunda aula, eu comecei a perceber. Minha mãe não tinha o hábito de vir na minha casa. Eu ia na casa da minha mãe sempre, mas ela não vinha na minha casa. E minha mãe começou a vir na minha casa, do nada. Começou a vir, começou a trazer coisa, falei, ah, mãe, lembrando de mim, né? E, de repente, eu percebi que eu estava olhando a minha mãe com outros olhos. E eu aprendi. Se você muda, as pessoas mudam. Tudo ao seu melhor muda. O problema estava aqui, ó. Estava na minha visão. A minha visão estava me impedindo de ver a abundância. A minha visão estava me impedindo de ver o amor da minha mãe, da minha família. Daí a gente começou a se reunir e eu me senti mais feliz. Com eles, sabe? Porque toda vez que a gente reunia, eu tinha aquela coisa de que eu era diferente, de que eu era excluída. Mesmo porque a minha religião era diferente e esse fato já me excluía. E parece, assim, que não combinava, sabe? Que ninguém gostava de mim. Que sentimento mais estranho. E, de repente, eu comecei a sentir o amor da minha família por mim. O cuidado da minha família por mim.